A vida lhe deu uma rasteira tão grande que parecia que você nunca mais iria conseguir se levantar, não é? O que te fizeram te quebrou em tantos pedaços, tão pequenininhos, que você pensou que nunca mais iria conseguir juntar. Porém, Deus manda dizer que até aqui Ele tem te ajudado e vai continuar a te ajudar. Se tem algo que você pode declarar aí do outro lado é, até aqui me ajudou o Senhor. Declarem nos comentários, até aqui me ajudou o Senhor. E Deus manda dizer que não tem te ajudado por acaso. É porque Ele tem sim plano pra tua vida, Ele tem promessa pra tua história e Ele vai te restaurar de uma maneira tal que você vai se tornar mais forte do que antes. Deus manda dizer pra você, vai ficar melhor do que antes. Não abro mão de você e também não te abandono no meio do caminho. Estou eu te reconstruindo, juntando os pedaços e deixando melhor do que o que era. A tua vida não será mais a mesma, porque será melhor depois da reconstrução de Deus. Toma posse. Toma posse. Toma posse.